Fala pessoal, belezinha? Adolguras aqui e bem-vindos a Soul Park, a fenda que abunda, a força. Finalmente estou trazendo esse jogo, acabei de chegar na BGS e vamos lá, vamos ver como que é esse game. Estou pretendendo trazer Detonado e estou streamando ele pela Twitch TV. Vou deixar o link aí na descrição. Já larga aquele like, se inscreve no canal e simbora começar esse game, que já está mais do que na hora de a gente começar a jogar. Bom, eu nem testei o jogo, vamos aqui, novo jogo. Nunca peide nas bolas de ninguém. LOL, como assim, velho? Como assim? Vamos ver, eu vou deixar a senha aqui para vocês verem também. Vamos lá, vamos lá. O que se tornou de esta cidade? Há já era a lei, a justiça, não há nada. O Kram está em controlado, os gatos estão morrendo e as pessoas estão sendo víctimas. Ah, ei, quem poopou na minha ponte? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Nós deveríamos proteger aqueles que não se protegeram. Get off de meu carro, você pequena. Agora, os super-heros estão se tornando por diferenças politicas. Nós somos dois lados, na guerra. Mas a guerra não vai salvar a nossa cidade. O tempo é a minha única esperança, agora. As mentiras contam o tempo antigo, quando um novo reino reuniu um reino, tornou-se de um poderoso. Vamos lá. Eu vou tentar me refazer, mas eu sei que vai ser meio difícil. Eu não vou pôr roupa, eu vou deixar a roupa padrão por enquanto. E vamos lá. Deixa eu tirar a minha câmera aqui e vamos continuar. Ai, caralho. Cadê o reino? Tô cagando. Como que é? Segura e gire LR para agachar, achar um ponto exato. Então aperte RT para iniciar. Ah, eu tenho que achar aqui, velho, Carmen. Segura, segura. E agora? Coite o rabo do macaco. As ideias, mano. Aê, consegui cagar. Mãe, já acabei. Nossa. Passei para o nível 2. Estão tretando, hein? Bom, eu estou conseguindo mexer só pelo analógico. Vamos lá, coça a cu. Frasca de passar gás. Vamos dar uma fuçada aqui. Eu vou apertar. E aqui. Nossa. Ó. Triângulo faz isso. Quadrado faz isso aqui, ó. Dá um soquinho. R, L, nada. L2. R2 faz isso. Start. Por enquanto eu não preciso de nada. Select o inventário. Tenho dois componentes aqui. Tem de emissão a toalhinha. Ok. A toalhinha, se não me engano, cara. Ainda bem que o seu parceiro de jogo, a toalhinha, te deu isso. Um mundo de provação. Não é como saber. Você pode precisar de toalha na mão. 600x de algodão. Tipo, isso daqui foi por causa da pré-order. Mas eu acho que não serve pra porcaria nenhuma isso daqui. Mas. Vamos lá. Eu estou acostumado a jogar com D-pad e não com analógico. Mas vamos lá. Pois é, meus pais. Estão tretando aqui. O que será que aconteceu, né? Mas... O que? Ah, a toalhinha vai me dar dica, então. Ah, beleza. Peguei um estrelete e uma pilha AA. Nossa, faz tempo que eu não uso pilha AA. O que meu pai está fazendo? Pai. Que porra é essa? Chocolate? É. Chocolate. Ah, vamos espiar. Vamos abrir a portinha aqui. Esse é o meu quarto? Hum, peguei vários itens aqui também. Gamesphere. Ou Sphere. Nossa, estava fazendo update, cara. Parece os jogos da Ubisoft. Brincadeira. Brincadeira. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não tem nada nos marquês. É isso? Triste. Nossa. Vamos ligar o PC. Olha o peixinho aqui. Mais nada aqui? Só isso? Não tenho arma? Não tenho nada? Ok. Vamos embora. Bom, parece que por aqui não tem mais nada. Pelo menos por enquanto, né? Não tem nada? Vamos descer. Vamos falar com a mamãe. Mamãe. Calma aí. Ah, minha mãe está chorando. Vamos ligar a TV. Colocar por mais itens. Já, já eu abro a porta. Vamos dar uma olhadinha em tudo aqui antes. Não chora, mãe. Já estou indo aí, mãe. Parece que tudo que tem uma... Uma alça amarela a gente consegue abrir. Não é alça, né? O nome... Eu estou falando errado, mas tudo bem. Nossa. Calma aí, mãe. Calma aí. Calma aí. Vai passar. Ok, mãe. Melhoras aí. Já estou indo. Já estou indo. Calma aí. Vamos ver se... Será que tem um Shin Pokémon aqui para a gente pegar também? Calma aí. Estou procurando as coisas aqui, ô. Estou aqui. E aí? Cala a boca. Vamos aprender a lutar. Pelo jeito, virou um RPG tático agora. Aperte X e selecione seu poder. Ok. Movimente com L para beijar o inimigo. Aperte A e use seu poder. Nossa, que apelão, velho. Diz que eu nem escolhi classe nem nada. Poderes com reposição podem causar dano extra se o alvo for jogar contra outros inimigos, aliados ou objetos. Ok. Ok, isso aí eu de novo. Aperte X. Por enquanto é só essas porradas que eu posso dar, né? Mas não tem importância. É só para a gente... Calma aí. É para começar a briga e dar um suco com o X. Ok. Calma, 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 calma. Estava procurando as coisas aqui. Beleza, já começamos com vantagem. É 3x1, né? Atacar o inimigo primeiro concede vantagem no combate, dando você o primeiro turno. Ok. Para ver a sequência completa de turnos do combate, consulte a linha do tempo no canto inferior à direita da tela. Ok, estou... Poderes diferentes afetam áreas diferentes da grade de combate. Você pode visualizar o alcance de poder no diagrama abaixo do ícone dele. Ok. Vamos lá. Tem que apertar Y. Hum... Ok. É aqui, né? Eita, maluco! Ai, ai! Você não pode deixar os morros abaixo. Tá bom, agora dá para dar o pedro de novo, vamos lá. Ou não vale a pena? Eu vou recuar... E finalizar o turno. Porque eles vão vir... Eles vão vir para frente agora. Ou não. Pronto. Agora eu posso fazer o quê? Eu posso usar o X... Atacar... Calma aí. Não, esse aqui... Eu posso usar o X ou o Y, né? Vamos usar o X. Pronto. Vamos lá. Temos que entrar dentro da casa do cartão. Por aqui, King. Estarei em cima ou morre. Nós vamos através da porta. Você não pode. Oh, sim? Por que não? Porque tudo dentro de aqui é lava. Oh, cara. Não tem jeito. Tudo dentro de aqui é lava. Você não pode acertar. Caramba. Vamos lá. Vamos lá. Nós não podemos. Nós vemos tudo dentro da porta é lava. Oh, isso não é verdade. O que nós fazemos, King? O que nós fazemos agora? Você morre. Relativar o dragão. O que? Caramba, que criancelha criativa. Na minha época eu não tinha isso, não. O que é, Fox? Nossa, inimigos podem tentar atacar você enquanto estiver explorando por aí. Sim, buscar você, o inimigo ganha automaticamente o primeiro turno no combate. Ok. Ok. Hum. Vamos peirar neles? Espaços listrados indicam onde o ataque telegrafado aceitará. Saia dessa área para não ser atingido. Ok. Falou? 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 Ah, tipo... Ah, tipo... Carro, carro. O carro me dá uma boa, é foda. Nossa. Volta o turno. Volta o turno. Ai, caramba. Eu vou acertar ele se fizer isso? Ou não? Caramba. Mas não dá para me acertar, pô. Vai acertar? Vamos tentar então, vai. Apertando lá, não vai? Você é de o solito e a destruição total. Ué? Não vai? Não. Eu venho para cá, ó. Deixar ele que faça alguma coisa. Esperar ele atacar. Toma uma retada. Meu Deus. Já ganhei um título de dragão. Assassina dragão já. A minha cara é a pior, né? A para mover... Segure A... Para mover os objetos. Aperte e segure... Ah, tá. Sim, só o rei com essa sabedoria e sabedoria pode passar por essa impassável variante. Hum, para cá, eu acho. Calma aí. Vem aí, seu rei. Use seu interabiliado de legais para descobrir um caminho para entrar. O rei, 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 o rei. Você viu como eu me movi essa letra e usava para se tornar? Calma aí. O rei é o rei mais carovel do rei em todos os rios. Nossa, ele é incrível. Será que eu podia pegar esse daqui ou não? Ou não podia? Eu acho que eu não podia pegar o dragãozinho ali. Batei nele sem querer, velho. Ah, eu vou muito não. Foi mal, brothers. E aí, vamos subir aí, galera. Bora subir o telhadinho. Uh! Não! Quê? Sério isso? Vai lá. Nossa! Salve, Brisa! Obrigadão pelo host aí, bro. E bem-vindo à galera do Brisa aí, velho. Mano, e prazer em conhecê-lo você aí, cara da BGS lá, mano. Muito obrigado pelo host aí mesmo, cara. Puta que pariu. Caralho. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, washarei barras. Caramba, é normal. Caramba. Caramba, carro, papai. Caramba, ela é conhecê-lo. Caramba, caramba. Caramba, caramba. E reporte para o Kuhn Lair. No futuro, Kuhn e Rinds é um símbolo. Desculpa, vocês não podem jogar com nós. Nós estamos jogando Super Heroes agora e vocês adoram. Eu não estou vendo mensagem de ninguém, mano. Espera aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se eu não... Se eu não... Deu pau aqui no... No dashboard. Não estou conseguindo ver mensagem de ninguém, mano. Estranho. Não, mas está de boa. Calma aí. Vamos continuar o game aí. Deixa eu tirar esse negócio aqui da perto. E vamos lá. Vamos ver se dá para comprar algum item já de cara aqui. Acho que não. Tipo, para quem jogou Stick of Truth. Já deve lembrar dessa área aqui, né. Estábulos. Pedra da Insanidade. É a mesma coisa. É o mesmo local do Stick of Truth, né. Tipo, é a vila de Salt Park. Mas... Vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos ver se tem alguma coisa para a gente pegar, né. É, ó. De vez em quando tem umas coisinhas perdidas por aqui. É bom a gente dar uma olhada, velho. Não, mas nada aqui. Opa. Estou de papelão. Mais algumas coisitas. Embora. Calma aí. Quem que está? Quem que está me matando de mandar... Valeu, irmão. Eu só tinha pedido para dar um rosto. Mano, mas... Ó. Já vai ficar até gravado em vídeo, mano. Brigadão mesmo, Brisa. Putz. Foi um prazer conhecer você lá na BGS. E espero que algum dia eu consiga te retribuir o favor, mano. Seria mesmo, velho. Quero chegar pelo menos na próxima BGS lá e... E trocar uma ideia melhor contigo lá. Eu não entendi direito o que ela falou. É, ó. Maçaneta de ouro. É o que eu tinha comentado. Vão roubar bolinhos de guaxinim. Ah, preciso de uma senha aqui. Deve ter alguma anotação por aqui. Vamos dar uma olhada, né? Antes da gente vazar da casa dele. Vamos dar uma procurada melhor. Nada aqui. Não dá para bater na TV. Vamos subir, né? Vamos dar aquela subida. Procurar as coisas aqui. Não. Tem um gatinho aqui. Eu posso bater no gato também. Brincadeira, gatinho. Vai se querer, velho. Se querer. Vamos lá. Dá umas pancadas aqui. Que deve ser a... Eita. E aí? Então posso usar o banheiro da casa dos outros para cagar também? Vamos lá, né? Vamos ver se dá para ajudar. Dificuldade 3. Consente seu poder. Segure. Segure. Flórida. Fala o ritmo. Começa para cá. Ah, sim. Deu bom. Não. L. YRT. Ok. Mano. Olha as coisas que fazem, velho. Dá para dar descarga? Ah, não. Não. Já fiz o que era para fazer aqui. Simbora. Simbora do banheiro. Bom. Agora eu não sei qual o quarto da mãe dele. Qual o quarto dele. Vamos lá, né? Dá umas pancadas aqui. Eu acho que é o quarto da mãe dele. Canos. Ok. Não tem nada. Dobrificante íntimo. Plugue anal, garanhão, rabudo. Ih, aí. É, é o quarto da mãe dele. Beleza. Vamos sair desse quarto aqui, velho. Vamos entrar no quarto do Eric. Deve estar por aqui as coisas dele. Quer algo para pegar aqui? Não, não. Não tem nada nessa caixa aqui. Bota um pacote de Tries, Twins. Legal para esse aqui. O que é que tá rachado aqui que eu não tô vendo nada? Guiado de carto, mano. Aqui deve ter a senha. WTF? 2017, drone, GS4, hoverboard. Que porra é essa, velho? Nossa. K-Code. Vai se foder, mãe. Nossa, velho. Sério mesmo isso? Fica aqui, mano. Deu bom. Deu bom. Bom, já conseguimos a senha, então vamos lá. Vamos descer e descobrir. Oficio, alguém parece que vai colocar lava em frente da minha porta. Não, não, não é quente, mas o meu filho me disse que eu ia cair até a morte se eu tentar crossá-lo. Fica. Oh, sim, ele me disse que se eu descer em uma caixa, ela iria cair a minha mãe. Mãe. Não, não. Ai, caralho. Isso não é suficiente, Matejo. Temos que atingir rápido antes que a Pela de Freedom pode. Mano, uma recompensa de R$100. Você sabe o que isso pode significar para a nossa franquia superhérola? Esse cachorro parece muito velho. Talvez ele morreu no cão ou em algum lugar. Humanidade, eu tenho que te lembrar que, como de agora, Freedom House tem 100 seguidores no Instagram. Nós temos seis. Os cinco de nós e Billy Turner, que é um gênero. Essa é a chave para finalmente derrotar esses carros. Mas onde nós começamos a olhar? Esse cachorro pode ser qualquer coisa. Nós precisamos dividir. Mosquitos, levam para o arco e vejam todos os parques de cidade. Você tem isso. Mosquitos, desculpe. Humanidade, veja se o gato está em um árvore em algum lugar. Você tem a estoura, Super Craig. Super Craig. E aí, Fastpass, eu preciso de você para usar a sua velocidade superhuman. Para chegar ao ofício do vereador e dizer que estamos no caso. Não se preocupe, Kuhn. Você pode me assinar. Be, be, be. Para chegar lá. Be, be, be. Mano. Não, velho. Não, não. Isso é muito errado, velho. Ai, caralho. Deixa eu colocar a câmera de novo aqui. Vamos lá. Vamos dar uma procurada nas coisas aqui, velho. Plano de franquia. Nossa. Deco-cum-move. Não, é co-cum-move. Deco-cum-move, nossa. Várias coisitas aqui. Dá para dar porrada? Não. Foi mal, foi mal. Nossa. A nova criança está tentando jogar com o cubo da destruição! Você pode jogar com um homem aqui! Você pode jogar com uma espada de galáxia! Você é um bicho! Olha, cara! Eu já falei para você que você não pode jogar! Você não é um super herói! Você não tem costume! Você não tem super poder! Tudo bem, você pode assistir a nós jogar super heróis, por tanto que você não estiver no caminho. Fique-se útil, pegue-me o dispositivo de fernice, está lá! Você realmente não pode encontrar o divino de super heróis? Os super heróis usam a inspeção! Ei, eu disse que não ia dar nada com isso! Vamos lá, nós todos moramos! Fique-se! Eu pensei que não ia dar em nada, velho! Não!